Salve, salve galera, Ryzen Gaming na área, mais uma vez, mais um vídeo aí pra vocês aí, dessa vez pra galera do busão, hein? Quem curte ônibus aí, acho que vai gostar aí, a gente vai tá apresentando aí pra vocês aí o O371, né? 4x2 aí, na 1.38, muito top, hein? Busão da Mercedes aí, então tá chave, tá top, é o link de download dele direcionado lá pro canal da FWBuzz, né? Foi ele que liberou o mod lá, eu baixei lá no canal dele, lembrando, uma dica aí, mano, Galera que curte ônibus aí, é bom se ligar nesse canal que tá sempre trazendo uns ônibus top aí pra galera fria aí, tá? Então, pois bem, galera, é o seguinte, esse ônibus aqui, ele vai vir um ônibus e um som, tá? Que você tem que ativar junto com ele, é, antes de eu mostrar, eu já vou mostrar a questão do som uma vez, né? Pra vocês se ligarem aí, ó, vai vir com esse ronco aqui, ó Quando você for configurar ele, galera, você vai escolher os seguros motores, vou mostrar aqui pra vocês Pra que não fique nenhuma dúvida, né? Pois bem, a hora que você for configurar motores nele, vocês vão escolher qualquer um desses motores do DTI 11 pra baixo O motor, é, OM355 não escolhe que vai ficar sem som, tá? Então você vai baixar o ônibus, vai vir um ônibus e um pack de som, você vai ativar junto E vai liberar esses outros motores aqui, ó Vocês vão escolher do DTI 11 até o DTI 13, qualquer um desses pra baixo aqui, vocês peguem Se escolher esse de cima, vai ficar sem som, tá ok? Cabine é uma, chassi é um só, motores eu já expliquei, transmissão é uma transmissão O interior é esse aqui mesmo, basicão É, aqui nas pinturas não tem o que mexer, não muda nada É, pra você mudar as skins, é aqui, ó Tá nesse domezinho aqui, ó, que você vai trocar as skins Tem algumas pinturas aí, tá? Pra vocês poderem estar colocando num ônibus aí Tá bem da hora o mod, mod tá leve, tá funcionando de boa Já testei aqui já com o mod de cargas, com as cargas, né? De passageiros aqui do mapa RC Já testei no RBR e testei no Eldorado antes de vir gravar essa gameplay aqui Funcionou? Beleza, ok? É, testei no mapa A também, né? Pra galera que gosta de jogar no mapa A Aqui no teto aqui você vai ter a opção de colocar o ar-condicionado Aqui na frente são essas luzes extras aqui, né? Que você pode estar colocando Eleitor tá mandando um salve pra vocês Aqui tem o letreiro Opcional do vidro, você pode estar escolhendo aqui Se você quer mais claro, mais escuro e médio A lotação, né? Que são os passageiros ali Você pode estar escolhendo Aqui, ó, tem opção de rodoar, tá? Nesse dome daqui Aí você pode escolher se você quer rodoar só na frente e atrás Só na frente e só atrás ali Como eu acho que rodoar em roda dianteira fica zoado Eu coloco só na parte de trás ali, quando eu vou usar Rodas eu não vou mexer, né, mano? Gosto de cada um Aqui você pode estar escolhendo o lameiro, né? Se você quer o lameiro ali na parte da frente ou só atrás também É, deixa eu vestir mais alguma coisa Aqui dá pra você colocar o nome ali, né? Coloca o nome que vocês quiserem e aplica Ele vai ficar ali daquela forma No interior não tem o que colocar, mano Aqui apareceu esse letreiro que eu tô com ele ativado, né? Mas ele não funciona aqui no busão, não Vocês viram ali que ficou bugado lá fora, né? Então nem adianta colocar esse letreiro aqui que vai zoar, ó Esse letreiro aqui não funciona nele, ó Tá? Quem tá ligado, esse letreiro aqui é o do Gambaroto Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo aí também Pra quem quiser usar esse letreiro aí Pega na maioria dos caminhões O GPS você também pode estar colocando aqui E é isso aí, galera Confirmar aqui Dar um rolezinho com ele aqui rápido aqui Pra vocês estarem conferindo É isso aí Mais um top aí, mano Mais um busão top aí pra galera Mais um modzão aí, free Pra galera que curte, né? Rodar com ônibus Que corte é foda, hein? Galera que curte rodar com o busão aí Tá filé essa aqui E está show, mano Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais esse vídeo Mais essa gameplay aí Mais um game de valeu Tamo junto Fui, valeu Falou, é nóis